Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, nós estamos aqui começando o programa Adoração. Você é o nosso convidado especial e no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a volta de Jesus. Falei para você que seria breve, nós estamos aqui então agora oficialmente começando o programa Adoração. Mas antes de nós entrarmos na temática de hoje, eu quero falar para você de algo especial que nós aqui da Rede Novo Tempo preparamos para você. Você sabe que nós temos aqui uma preocupação para que você possa aprender cada vez mais sobre a Bíblia, aprender cada vez mais sobre a Palavra de Deus. E é por isso que nós temos a Escola Bíblica Novo Tempo. A Escola Bíblica é um departamento que é dedicado exclusivamente a preparar e enviar materiais, enviar cursos bíblicos de forma gratuita aí para você. Eu tenho aqui em minhas mãos a Revista Esperança com o título Eu Creio. E você vai poder aprender aqui nessa revista informações preciosas sobre Deus, sobre a Palavra dEle e sobre a crença em Deus. E sabe, você pode receber essa revista na sua casa sem nenhum custo, totalmente gratuito. Para fazer isso, basta que você entre em contato conosco através do número 129824444449. Vou repetir para você, 129824444449. Salve esse número na sua agenda de contatos aí como Escola Bíblica e envia uma mensagem, olha, eu quero a Revista Eu Creio, eu quero receber esse material. E a equipe da Escola Bíblica vai pedir ali algumas informações suas e vai enviar sem nenhum custo, nem mesmo custo de envio, essa revista aqui para a sua casa. Você também pode entrar em novotempo.com.br escolabíblica. Novotempo.com.br escolabíblica. E lá você vai ter várias opções, incluindo a revista Eu Creio e vai poder então solicitar, fazer o pedido e receber aí na sua casa. A Novo Tempo tem também uma assistente virtual. Não sei se você já conhece ela, o nome dela é Esperança. E a Esperança é uma, como eu já mencionei, uma assistente virtual, uma instrutora bíblica virtual. E por meio do WhatsApp, você também pode estudar a Bíblia e aprender muito sobre Deus e a Palavra dEle. O número da Esperança é 12982000062. Salve aí na sua agenda de contatos como Esperança, mande uma mensagem para ela, mande um olá, Esperança, e ela vai instruir você sobre alguns dos recursos que ela tem disponível. Mas eu vou mencionar apenas para que você já saiba e se interesse ainda mais. Lá você vai poder fazer mais de 20 cursos bíblicos diferentes, diretamente no seu WhatsApp. Lá você vai poder pedir promessas bíblicas e ela vai enviar para você versículos. Versículos que você pode usar em momentos de meditação, em momentos, quem sabe, de tristeza, ou momentos de alegria. Você pode também fazer perguntas bíblicas. Você pode dizer, olha, Esperança, eu quero fazer uma pergunta. Ou você envia apenas fazer pergunta. E a Esperança, então, vai responder ali a pergunta que você enviar. Depois disso, ela vai dar algumas instruções e usando o conteúdo da Rede Novo Tempo, usando o conteúdo que já foi previamente selecionado, ela vai poder responder e ajudar você nas suas dúvidas bíblicas. Então, aqui você pode ver a Rede Novo Tempo, ela tem muitos recursos, muitas opções, para que você possa desenvolver o seu estudo na Palavra de Deus. Já seja recebendo uma revista diretamente na sua casa, ou através do WhatsApp, como eu mencionei aqui. E, claro, também através da programação. A nossa programação aqui, que inclui esse programa de oração, que é o programa que nós estamos agora. E eu quero, então, convidar você nesse momento, para que nós possamos orar, e, então, começar a falar sobre o tema de hoje. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos dás a oportunidade de agora estarmos aqui, para estudar a Tua Palavra. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dirija e nos ensine. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei para você agora há pouco, o nosso tema, nós falaremos hoje sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus é um tema importantíssimo na Bíblia. É um tema recorrente na Bíblia. E é um tema do qual nós falamos com uma certa frequência. Eu quero começar lendo para você, lendo com você, melhor dizendo, alguns textos bíblicos que confirmam essa profecia, que confirmam essa promessa da volta de Jesus. Então, eu quero começar convidando você a ler no livro de Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos ler os versículos 30 e 31 de Mateus, capítulo 24. Eu os tenho aqui agora e diz assim a leitura. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Esse texto que nós lemos aqui em Mateus, ele de alguma forma se repete também nos outros evangelhos. Nós não vamos ler os outros textos dos evangelhos, até por uma questão de tempo, mas eu quero agora saltar com você em 1ª Tessalonicenses, capítulo de número 4. Abra sua Bíblia em 1ª Tessalonicenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler aqui os versículos de 13 a 18. Farei uma leitura rápida desses versículos para contextualizar vocês sobre essa maravilhosa promessa. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E, pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, veja só, até a vinda dele, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Perceba que aqui há mais uma vez uma repetição da promessa de uma volta. A promessa da vinda do Senhor. Quero avançar mais ainda com você, agora no livro de Apocalipse. Aqui no livro de Apocalipse, nós leremos, no capítulo de número 1, versículo de número 7, e diz assim, Vou repetir o começo do texto bíblico. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Mais uma vez a promessa da vinda, mais uma vez a promessa da volta. Como eu falei para você, esse é um tema recorrente na Bíblia. Esse é um tema comum de se ver. Esse é um tema que Jesus fala sobre isso, os apóstolos falam sobre isso. E se a Bíblia afirma essa vinda, se a Bíblia fala dessa vinda, isso significa que isso é uma verdade. Porque aquilo que nós encontramos na Palavra de Deus, aquilo que nós encontramos na Bíblia, é uma verdade. E sabe, nós temos o costume, nós temos uma palavra que normalmente nós utilizamos no meio da igreja adventista, que é assim, a palavra é maranata. E quando nós falamos essa palavra, ela tem todo um significado. E nós usamos os quatro As dessa palavra, de maranata, nós usamos para fazer também algumas ilustrações relacionadas a cada um dos As. E eu quero então estudar com você cada um dos As dessa palavra. Começando pelo primeiro A, que é o A que nós chamamos de Anunciar. Na verdade, a ordem com a qual nós usamos essa analogia, ela é um pouco diferente. Mas para hoje, para o estudo de hoje, nós seguiríamos essa ordem que eu vou falar para você. Começando pela palavra Anunciar. Nós entendemos que se essa promessa existe, que se essa promessa vai se cumprir, porque nós entendemos que vai se cumprir, nós entendemos que nós precisamos anunciar o cumprimento dessa promessa. Mas sabe, nós não entendemos porque simplesmente alguém um dia acordou e disse, ok, temos que anunciar e temos que contar essa verdade. Nós entendemos que isso é necessário, porque o próprio Jesus ensinou, o próprio Jesus disse que é necessário anunciar, que é necessário pregar, que é necessário espalhar essa mensagem. Não apenas de sua vinda, mas de todas as verdades bíblicas que estão presentes aqui na Palavra de Deus. Por isso, eu quero mais uma vez ir à Bíblia com você. Quero agora convidar você a ler no livro de Mateus, capítulo de número 28. Nós vamos agora ao livro de Mateus, capítulo de número 28. São dois versículos que nós leremos que são bem conhecidos. Os versículos 19 e 20, de Mateus 28, que dizem assim. Versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A ordem bíblica que nós chamamos aqui de grande comissão, é de que nós anunciemos, Jesus aqui está falando com os seus naquele momento, mas se eles precisavam anunciar, é lógico que nós precisamos, então, dar continuidade a essa mensagem, a pregação desse Evangelho. E é exatamente por isso que existe a Rede Novo Tempo. É exatamente por isso que nós estamos aqui. É exatamente por isso que toda a programação, ela é desenhada, ela é pensada para falar dessa mensagem salvadora. Dentro de vários contextos diferentes, com algumas aplicações diferentes, porque às vezes nós falamos de saúde, mas falamos de saúde baseado, pautado na Bíblia. Nós falamos de família, e falamos de família pautado na Bíblia. Nós falamos diretamente da Bíblia, como agora estamos fazendo, porque nós entendemos que essa promessa vai se cumprir. Nós entendemos que essa promessa é uma grande verdade, e por ser uma grande verdade, você precisa conhecer. E é por isso que hoje eu estou aqui compartilhando com você essa mensagem. porque eu entendo que ela é uma grande verdade, e você precisa tomar conhecimento disso. Há alguns que dizem que não, que isso é tarefa apenas para algumas pessoas, que apenas alguns foram escolhidos para anunciar, e outros não necessariamente devem fazê-lo. Deixa eu contar para você. Esse texto bíblico, por exemplo, que nós lemos, quando eu li para você vão, ou em outras versões, você pode ver como o id como sendo uma ordem vá e pregue, na verdade existe aqui uma pequena falha na tradução, porque na verdade esse texto não está dizendo assim, vá a lugares diferentes ou muito longe, porque um pode dizer, ah não, mas eu não vou a um lugar muito distante. Esse texto, quando ele diz vão, quando ele diz id, dependendo da tradução, a melhor tradução seria indo. isso significa que enquanto você vive, enquanto você fala, enquanto você estuda, enquanto você trabalha, enquanto você tem a sua vida normal, anuncie, ensine, faça discípulos no seu processo diário de viver. E quando nós entendemos que isso faz parte da minha vida, isso faz parte do meu processo diário, que pode ser sim que Deus me envia ao outro lado do mundo, mas pode ser também que Deus apenas me envia ao outro lado da rua. Nós entendemos que o fazer discípulos, que anunciar essa mensagem é uma tarefa, é um papel meu, é um papel seu, é um papel da Rede Novo Tempo. E mais uma vez eu repito, é por isso que nós estamos aqui anunciando essa mensagem de salvação. E eu espero que você tome conhecimento disso, eu espero que você também entenda essa importância. e para ajudar um pouquinho a entender mais isso, eu quero falar para você de uma outra analogia. Há algum tempo, eu viajei de férias e fui ali visitar um lugar que eu gostei muito. Para mim foi muito relevante aquela experiência. Logo quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com os meus amigos e falar, olha, eu fui para um lugar fulano de tal, eu fiz tais coisas, e comecei a mostrar, comecei a compartilhar com eles, porque aquilo havia feito diferença na minha vida. E se eles tivessem a mesma oportunidade, eu queria que eles também participassem disso e fossem para esse lugar. Outra vez, eu fui para uma pizzaria em uma cidade aqui próxima. Pizzaria muito boa, gostei muito. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi compartilhar com os meus amigos e dizer, olha, fui na pizzaria fulana de tal, você precisa ir lá, é muito boa. Resultado, voltei lá com os meus amigos, nós comemos lá. E onde eu quero chegar com você nesse ponto? O que eu estou querendo falar para você nesse sentido? Eu estou querendo dizer que, naturalmente, eu não precisei fazer nenhum tipo de esforço grande para falar para essas pessoas de algo que havia me tocado de alguma forma, de algo que havia feito a diferença na minha vida. Entende onde eu quero chegar? O ponto onde eu quero chegar com você é que anunciar o Evangelho, e por favor, me entenda agora quando eu falo, não deve ser um dever, não deve ser uma obrigação. É bem verdade que, como cristãos, quando estamos debaixo dessa grande comissão, é bem verdade que é sim um dever, é bem verdade que é sim uma obrigação. Mas, didaticamente falando, o que eu estou querendo falar para você é que o anunciar o Evangelho é algo que deve fluir de maneira natural da minha e da sua vida. Jesus breve virá. Essa é uma certeza que nós temos. E é isso que nós anunciamos cada dia. E é essa certeza que eu quero que você também tenha na sua vida. De que Jesus em breve virá. Ele não vai tardar. Essa promessa vai se cumprir. E nós devemos estar prontos para esse dia. Quero agora avançar para a segunda palavra. A segunda palavra é apressar. A primeira, anunciar. E nós estamos aqui anunciando essa verdade, anunciando para você, contando para você dessa verdade que transforma, que muda. Mas nós também temos o anseio e o desejo de apressar esse dia. Nós queremos que esse dia logo chegue. E mais para o final da mensagem, você vai entender perfeitamente o porquê que nós queremos que esse dia logo chegue. Mas, por enquanto, eu quero apenas falar para você da relevância, da importância de apressar baseado aqui na palavra de Deus. Mais uma vez, voltando à Bíblia, aqui no livro de Mateus, nós agora vamos ler no capítulo 24, o versículo de número 14. É um versículo muito conhecido e que fala de como ou do que precisa acontecer para que chegue o fim dos tempos. Mateus 24, 14 diz E será pregado este Evangelho do Reino por todo mundo para testemunho a todas as nações e então virá o fim. Jesus está dizendo aqui para mim e para você que o fim ele vai chegar. O fim ele está próximo. Mas para que isso aconteça, este Evangelho do Reino precisa ser pregado a todo mundo em testemunho a todas as nações. E mais uma vez eu volto aqui para a nossa missão para o que nós fazemos na Rede Novo Tempo. Você entende por que nós estamos 24 horas por dia falando dessa bendita promessa? Você entende por que nós estamos constantemente falando dessa verdade e anunciando que Jesus Cristo em breve virá? Porque nós queremos que essa mensagem se espalhe por todo mundo, que todos tomem conhecimento dessa mensagem, que você tome conhecimento dessa mensagem, de que logo ele virá. E quando nós nos envolvemos nisso, e quando essa mensagem começa a se espalhar cada vez mais, e todos já ouviram ou ouvem falar dessa mensagem de salvação, esse dia se torna cada vez mais próximo. Quando nós olhamos para essa promessa, nós não devemos olhar desde uma perspectiva de que falta ou pelo menos já se passou mais um dia, já se passou mais um ano e essa promessa não se cumpriu. Na verdade, a cada ano ou a cada dia que passa, a forma como nós olhamos é mais ou menos assim. Agora falta um ano menos para essa promessa se cumprir. Agora falta um dia menos para essa promessa se cumprir. Mas a grande verdade, o grande ponto é que eu e você nós precisamos apressar esse dia, nós precisamos fazer com que esse dia logo chegue. Como? Compartilhando. Porque só assim, só quando todos conhecerem, aí então é que ele virá e essa promessa se cumprirá e nós começaremos uma nova fase, nós começaremos toda uma eternidade ao lado de Deus. Nós já falamos de anunciar, nós já falamos de apressar, agora eu quero falar para você de uma outra palavra aqui falando desses as, aguardar. Eu até já dei uma breve introdução sobre ela, porque é bem verdade que muitos dizem que há muito tempo essa promessa existe, há muito tempo que se promete isso, há muito tempo que os cristãos falam sobre isso. São muitos anos, mas até hoje nada disso aconteceu. Recentemente eu vi um post de alguém que disse já faz x anos que eu ouço que isso vai acontecer. Falando sobre, ele usa a palavra apocalipse, mas falando sobre cumprimentos proféticos. Já fazem x anos que eu ouço isso acontecer. Aí depois ele, continuando ali no mesmo post, ele diz, já fazem x anos que eu ouço a minha mãe falando que isso vai acontecer. Ele vai um pouco mais à frente e diz, já fazem x anos, e claro que esses x anos vão sempre aumentando, não lembro agora exatamente, mas vai sempre aumentando ali. Já fazem x anos que a minha avó fala de que isso vai acontecer. E aí como conclusão ele diz assim, já fazem mais de dois mil anos que os cristãos falam que isso vai acontecer. E a conclusão dele então com esse post, com esses comentários, é de simplesmente o que ele está dizendo é, isso nunca vai acontecer. Abre os olhos porque isso nunca vai acontecer. e eu sei que talvez você já tenha dito isso, eu sei que talvez você pense isso, eu sei que talvez você não pense, mas você já ouviu alguém falar sobre isso. Sabe? A forma como eu vejo essa abordagem, a forma como eu vejo esse tipo de argumento, é que nós, seres humanos, queremos usar argumentos humanos para uma promessa divina. Nós queremos usar uma medida de tempo humana quando quem fez essa promessa é um Deus que não tem, não está preso a uma medida de tempo. Não estou dizendo que ele seja atemporal, o que eu estou dizendo é que ele é eterno e por ser um Deus eterno, a percepção de tempo é diferente da minha e da sua. Sabe, há quem diga que Jesus está demorando muito, mas além de outros fatores, a percepção do tempo é relativa. Por exemplo, quando falta um mês para o aniversário de um adulto, isso é muito tempo? Imagine aí para você, falta um mês para o seu aniversário, você fica extremamente ansioso ou ansiosa, você fica preocupado, preocupada, você fica desejando, dorme e acorda pensando nessa data, pensando nesse dia? Normalmente não. Não é muito tempo para a gente, para aqueles que somos adultos, para que chegue o dia do nosso aniversário se falta um mês. Se nós usamos essa mesma unidade de tempo, mas agora para falar de uma criança, quando falta um mês para o aniversário de uma criança, isso é muito tempo? Eu lembro de uma amiga que ela contava que a filha dela absolutamente todos os dias, não era nem um mês, três meses antes do aniversário, ela dormia e acordava. Mamãe, hoje já é o dia do meu aniversário? Mamãe, hoje já é o dia do meu aniversário? Três meses, um mês, uma semana para uma criança aguardando, é muito tempo. Uma outra pergunta, quando o banco, preste atenção, quando o banco financia uma casa por 30 anos, para o banco, isso é muito tempo? Veja que é para o banco. É muito tempo receber ao longo de 30 anos? Para o banco isso é algo normal, receber dentro desse tempo de 30 anos é normal, ele faz financiamentos constantemente, nesse período de tempo, um pouco mais, um pouco menos. Agora eu pergunto para você, você pagando por 30 anos, você foi quem financiou essa casa, você pegou o dinheiro com o banco e agora você tem que pagar isso por 30 anos. Deixa eu te perguntar, isso é muito tempo? Olha, eu não sei para você, mas para mim, isso é muito tempo. 30 anos é praticamente tudo que eu tenho de vida. Tem um pouquinho mais, mas é praticamente tudo que eu tenho de vida. E eu vou passar toda a minha vida pagando isso, não vou entrar em méritos financeiros, não vou entrar nesses aspectos. A única coisa que eu quero mostrar para você e que eu quero que você perceba é que o tempo é o mesmo, mas as perspectivas elas são diferentes. Percebe? É o mesmo tempo em perspectivas diferentes. Quero ler com você o que nós temos aqui no livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 3. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 8. E esse texto continua falando um pouco mais sobre a percepção de tempo, continua falando sobre esperar, sobre aguardar em Deus essa promessa maravilhosa. Essa promessa que eu e você devemos aguardar, não entendendo que ele está demorando, mas entendendo que ele é longânimo, que ele quer que as pessoas, ele quer que eu e você se salve. E se de repente você é alguém que ainda não aceitou a Jesus, esse é um ótimo momento de fazê-lo porque ele está esperando por você, ele está esperando para que você aceite e entenda essa promessa do breve retorno dele. E eu quero agora passar para a última palavra. A última palavra desses quatro A's é amar. amar a promessa da volta de Jesus. E eu quero mostrar para você, claro que não o único motivo, mas um dos motivos pelo qual você deve amar essa volta com um texto bíblico. Não sou eu quem vai dizer para você, eu quero mostrar para você algo que faz parte dessa promessa, algo que faz parte dessa promessa da volta de Jesus. Apocalipse capítulo 21 a partir do versículo de número 1. Nós leremos aqui até o versículo de número 7. Ouça essa leitura. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Continuando o versículo de número 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram e aquele que estava sentado no trono disse eis que faço nova todas as coisas e continua dizendo e acrescentou escreva porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda tudo está feito eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água viva ou da fonte da água da vida o vencedor herdará estas coisas e eu serei o Deus dele e ele será o meu filho entende porque que nós tanto amamos essa promessa e tanto desejamos que esse dia logo chegue porque é uma promessa de que eu e você vamos viver em um lugar onde já não haverá dor já não haverá pranto já não haverá nada de ruim nós poderemos abraçar aqueles que nós amamos nós poderemos viver eternamente ao lado deles mas para que esse dia chegue Jesus precisa voltar e Jesus vai voltar quando este evangelho for pregado a todo mundo e sabe parte da pregação do evangelho a todo mundo é a pregação para você é a pregação para você nesse momento e eu quero convidar você a orar nesse momento e pedir que o Senhor o ajude ou ajude a aguardar essa breve volta com amor feche os seus olhos e vamos orar Senhor nosso Deus e Pai nós te pedimos que o Senhor nos ajude a aguardar Deus com paciência com sabedoria a tua volta que o Senhor nos ajude a amar a tua volta e a aceitá-lo como nosso Salvador nós te pedimos em nome de Jesus Amém Amém